Questão 41. Uma paciente com 32 anos de idade foi internada na unidade de terapia intensiva com quadro de crise tireotóxica, relatando na admissão, palpitação, nervosismo, falta de ar, fraqueza e perda de peso. Ao exame físico, apresentava taquicardia, tremor fino, miopatia proximal e sopro na tireoide. Após a investigação, foi feito o diagnóstico de doença de Graves. Entre as modalidades de tratamento para o controle do hipertireoidismo na doença de Graves, a mais indicada nesse contexto clínico é, letra A, terapia com iodo radioativo. Não, né? Agora não. Primeiro a gente faz medicação. 50% das pessoas respondem até dois anos. Então a gente vai fazer metimazol, né? Tireodectomia subtotal, não. Tireodectomia total, não. Isso aqui é depois, bem depois. Primeiro faz medicação, né? Que doidice, usar logo o iodo, não, né? Resposta letra B. Fácil. Demé, menininho.